Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu queria compartilhar com vocês essa minha egg roll. Olha a maravilha que ela ficou depois da poda. Aqui ela em abril, mês de abril ela estava assim, em pleno inverno, toda linda, cheia de flores. Em julho o jarro já estava ficando pequeno, os galhos já bem grandes, né? Daí resolvemos fazer o levantamento de caldex e fazer a poda. Olha que caldex maravilhoso esse, escondidinho debaixo do substrato. Aí sendo lavado, verificando se não tem nada de apodrecimento, graças a Deus, as raízes perfeitas. E agora vai ser preparada para a poda. Aí já iniciando a poda, lembrando que o estilete dele está esterilizado, né? Esterilizado com álcool, todos lavar as mãos para evitar fundos. Então ele está fazendo aí os cortes, deixando o tamanho. Isso aí o tamanho vai ser de acordo com o seu gosto, né? Como a gente queria que ela ficasse tipo uma mini árvore bem encopada, ele está cortando pequenininho, assim, em média, uns três dedos, cada galho. Agora ela vai passar três dias na sombra, esperando para ser replantada. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. E conta para mim, como é que você faz na sua RD? Você poda? Você deixa crescer naturalmente? Como é que você faz? Deixa aí nos comentários. Eu acho lindo de qualquer jeito, mas essa forma de minha árvore é a minha preferida. Então é isso. Um beijinho carinhoso para cada um de vocês. Obrigada a todos que ficaram comigo até o final deste vídeo. E até o próximo. E aí Obrigado.